Isso é uma covardia tremenda. Se dizem representantes da pobreza, representantes da pobreza é aquele que ajuda a dar trabalho, é aquele que ajuda a ensinar, a fazer as pessoas desenvolverem, estudar e crescerem na vida e não ficar dependendo de esmola para ganhar o voto. Esse é o grande erro desses governos populistas e nós precisamos sim acabar com isso no Brasil. Nessas próximas eleições municipais, o recado deve ser dado nas urnas. A Argentina já reconheceu e estão voltando a resgatar a alegria. Venezuela reconheceu e vão voltar a resgatar a alegria do país. Nas próximas eleições o Brasil vai voltar a ganhar a alegria. As pessoas acham que o MCB não participam das coisas municipais. Eu quero deixar um recado. Atenção, gente. Tudo tem a sua hora. Primeiro nós precisamos derrubar esse governo federal. Vejam o que nós estamos fazendo aqui. Atenção, minha gente. Impite manjar! Impite manjar! Impite manjar! Que impite manjar! Vamos pegar a Lua Internacional, a CEM10! Porque nós não aguentamos mais esse país dessa forma. Obrigado, gente! Vamos juntos, né? Impite manjar! Agora faltam 30 segundos Para exatamente 3 segundos